Fala povo, tudo tranquilo? Tudo certo? Vamos começar mais um vídeo hoje Esse vídeo vai ser dedicado Hoje tem bastante gente que me perguntou sobre a WR250 Para quem está acompanhando o meu canal Sabe que faz mais de um mês e pouquinho Que eu peguei essa WR Então eu quero falar alguns detalhes Que eu já tive, a experiência com ela E alguns detalhes na hora de comprar essa moto Tem bastante gente me perguntando se vale a pena A partir de uma CRF230 ou tornada Para uma WR Então eu quero passar alguns detalhes que eu já tive com essa moto E o que você olhar na hora de comprar essa moto Para depois não ter que gastar bastante em mecânica Essa aqui é uma WR250 2009 Para quem não sabe é modelo F WR250F Ela vem com farol original Eu vou mostrar tudo o que vem na moto Ela vem com painel já Esse painel ele marca A quilometragem, a hora e a velocidade Aqui ó Ela vem para você puxar o afogador Aqui em cima também Ela liga aqui Desliga aqui Ela vem com essa sinaleira original Essa sinaleira original de fábrica Aqui atrás ó Essa peça aqui é tipo um reservatório da água É o reservatório no caso Se a moto ferver, o borbulhar Primeiro vai encher aqui ó Mas é bem difícil isso acontecer Então se você precisar completar de água Pode completar por aqui Ou por aqui ó Ela tem dois lugares Pode ser lá por trás Ou por aqui Suspensão dela invertida Todo mundo deve saber né Suspensão a gás atrás Ela tem regulagem na suspensão Aqui ó Aqui dá para você aliviar a suspensão Tira o ar que tem dentro Nos dois lados E aqui você regula a suspensão Mas é mais complicado Teria que ter um mecânico Alguém que entenda Para mexer nessa suspensão Assim ó Vou falar detalhes agora Na hora de você comprar essa moto O que você deve levar em conta Eu comprei Eu demorrei bastante para comprar Porque a WR é bem difícil De você encontrar em bom estado Ela é bem difícil de quebrar Das importadas 250 Pelo que eu me informei Todos os mecânicos falaram É a mais difícil de quebrar A WR Ela não quebra Se você levar as manutenção em dia Ela não quebra A moto é show de bola Então assim ó Na hora de você comprar Primeira ideia que eu dou Dá uma olhadinha no geral da moto Chassi dela Quadro Ver se ela não foi batida Ou caiu muito forte Às vezes que entortou Que ela está andando meio torta Aí já não vale a pena né gurizada É uma moto torta Já batida Não vale a pena Segundo ponto Com certeza Mais importante É o motor dessa moto Dá uma olhada Ver se não tem vazamento Aqui nas juntas Dos dois lados E todas juntas Dá uma olhadinha no geral né Dá uma olhadinha aqui Um exemplo Vendo esse lado Olha aqui Vê se está tudo certinho Se está bonito o motor Se não está pingando óleo De nenhum lugar Liga a moto Faz o seguinte Quero dar uma ideia boa Liga a moto Confere o motor Se ele não está fazendo muito barulho As motos importadas Elas fazem mais barulho Que moto nacional Mas também não pode estar exagerado Outra dica importante Que eu dou aqui Coloca a tua mão Aqui E dá uma acelerada forte Se a tua mão Fica preta Tipo com carvão É porque ela está queimando óleo Isso aí já tem que fazer Motor Ou anéis Ou anéis Ou alguma coisa Já está fora de irado Acelera a moto Vê se não sai fumaça Aqui não saiu nada Nem manchou a minha mão Então quer dizer que não está queimando nada de óleo Essa é a dica importante do motor Confere aqui Vê se não está saindo fumaça Coloca a tua mão Dá uma acelerada Vê se não vai ficar preto Aqui ficou normal Não sujou nada Segunda dica Ou terceira É aqui a suspensão Dá uma olhadinha aqui Se não está arriscada Essas Partes aqui Da bengala Da frente Isso é bem caro Para você gastar 2 mil Numa suspensão dessas É facinho Então olha essa suspensão Olha a suspensão aqui atrás Vê se não está vazando Nesse amortecedor As buchas do Prolink Aqui também Suspende a moto E ergue a roda Assim ó Faz isso Para cima e para baixo Vê se não tem folga Nessas buchas aqui Isso é bem caro Gurizada Como é moto importada O pessoal se aproveita Os mecânicos Metem a faca mesmo Dá uma olhadinha Nos discos de freio Se não estão comidos Coloca a mão aqui Vê se tem muita diferença Pastilha de freio Dá uma olhadinha No geral da moto Que nem eu falei Eu demorei para achar Essa SWR Mas no meu ponto de vista Ela está boa O meu mecânico de confiança Provou a moto Falou que está show de bola Difícil achar nesse estado Então é a dica Que eu dou Olhem bem Antes de comprar Não comprem A primeira que vocês vão ver Que as vezes É uma moto ruim Já está surrada Para você gastar Que nem eu falei Numa suspensão 2, 3 mil É brincando Para você gastar 5 mil Nesse motor também É facinho Facinho Então comprem a moto Nem que vocês pagam Um pouquinho mais Mas peguem uma moto boa Para você não ter que Logo gastar com mecânica E eu por exemplo 90% da mecânica Eu faço da minha Então eu não gasto Com mecânica Mas você não vai entender Você vai mandar Na mecânica Vai ser uma fortuna Cada peça Eles vão cobrar O valor lá em cima Então fica de olho Bem aberto Na hora de eu comprar Essa moto Dica que eu dou Para quem está pensando Em sair da CRF 230 Ou Tornado Que está com medo Pode ir gurizada Vale a pena E eu fiz essa troca E posso te garantir Que vale a pena A moto é show de bola Ela não é aquela moto louca A WR é bem boa Ela tem baixa Se você vier bem devagarzinho No morro E finca a mão Ela vai subir Não é aquela moto Que você tem que andar Em 200 por hora Para subir os morros Aquela moto louca Não A WR é bem de boa Ela tem a baixa dela Ótima Ela é tipo uma nacional Só que com a dobra da potência Suspensão trabalhada já Então fica essa dica aí Para quem tem CRF Tornado Eu aconselho a WR Como a primeira moto importada Foi o que eu fiz A minha primeira moto importada Foi direto para a WR Sem sombra de dúvida Então ó Tem muita gente que fala Que em trilha fechada Ela ferve o radiador Isso comigo não aconteceu Eu já fiz algumas trilhas Não aconteceu nada Disso não tive nenhum problema Com essa moto O motor de arranque Não quis pegar esse dia Mas eu me enchei a escova só Baratinhas Achei a escova da Krypton Dá certo nela Paguei uma bagatela É bem baratinha Então gurizada Se você gostou do vídeo Se inscreve no meu canal Que eu vou estar postando Toda semana Dicas Ideias para vocês Nessa moto Manutenção Tudo o que eu fizer Nessa moto Eu vou postar em vídeo Para ajudar vocês Para quem está pensando Em comprar essa moto Que o quanto menos Você gastar com o mecânico Melhor né gurizada Então fica a dica Esse escapamento aqui Dela não é original Só para avisar Esse aqui é um FMF De Titânia Escapamento que vem dela Original é outro Deixa eu desligar a chave Que ficou ligada Mas então Espero que tenham gostado Do vídeo Povo Como eu falei A WR250 É bem difícil de quebrar O filtro de ar Dela aqui É bem facinho Cada duas trilhas Também Dá uma tira Tira aqui Cada duas trilhas Eu aconselho É você lavar Esse filtro de ar Como é lavável É bem fácil de colocar Você vem aqui Fechou aqui Só girou para o lado Já era Corrente também Sempre manter lubrificada Bem esticadinha Não tem errado É que nem manter uma nacional Cara A manutenção Você dá Vai ser mais cara Mas mantém os mesmos cuidados Que você tem Com qualquer outra moto Se você tiver Os cuidados necessários Dificilmente ela vai quebrar Troca o óleo A cada três Ou quatro trilhas Conforme você andar Também Então beleza Gurizada Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreve no meu canal Espero ajudar vocês Toda semana Beleza E fui E se inscreve no meu canal E se inscreve no 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 canal Obrigado.